O que é o Rock Rio Café? A revista Tatame de Agosto, a cobertura completa da 3ª Toma do Mundo do Jiu-Jitsu e acompanhe em cima do lance todos os principais acontecimentos deste evento através do site www.tatame.com.br Atenção, Master Marrom, se dirigir para a pesagem, pluma e pena Marrom, se dirigir para a pesagem, pluma e pena Marrom, Master, se dirigir para a pesagem Inspeção Marrom Garro Garro A última forma, Pluma, Pena e Leve, se dirigirem para a área de pesagem, Faixa Marrom, Master, Pluma, Pena e Leve, Francisco Nomato, Rafael Castelo, Alexandre Laranjeiro, Daniel Souza, Márcio e Leve, Gustavo, Sérgio Nagai, Estêmio de Oliveira, Alguém Moraes, Roberto Silveira, Ricardo Gorgirinho, Cristiano Espino. Repetido, Faixa Marrom, Master, Pluma, Pena e Leve, se dirigirem para a área de pesagem.